O único lugar onde o arroto vem antes da feijoada, é no dicionário. Isso que é falta de educação, a gente ia voltar assim na mesa. Não, mas é bom, é bom porque demonstra que a pessoa gostou. E quando a pessoa fizer assim, ó, aí pode dizer, suspende a feijoada que o poito tá vivo. Agora, minha guarda, coisa que você não deve dizer, um guarda de trânsito, é a resenha de hoje. Resenha como são, resenha como são. Por exemplo, todo mundo já pensou, por isso você vem no carro. Daqui a pouco uma blitz. Alguém que acontece, aí você gosta. Aí a primeira coisa que você não deve dizer, por exemplo, o guarda vem se aproximando, peça meus documentos. Não, não, ajô. Seu guarda não leva a mão não. Mas aquele guardinha da novela, casado com o Norminha, foi inspirado no senhor aquele cornilho? O Abel. Olha não, não diga senão que sai de uma cadeia vindo, sabe? Não, não. Outra coisa, nunca chamo o guarda de cunhado, porque ele também não gosta muito, não. Outra coisa que você não deve dizer, a guarda de trânsito, se o guarda lhe parar, nunca diga assim. A mãe de vocês sabe que vocês estão aqui parando os carros no meio da rua, olha assim. Eles não gostam muito não, não sei mesmo. Outra coisa que você nunca deve dizer, o guarda é isso aí. O senhor não tem vergonha de ficar escondido detrás desse posto, não é? Não, não, não. Não se escondendo. Outra coisa, tem jeito que é parado. Nunca faça isso. Quando o guarda lhe parar e pedir sua carteira, nunca diga assim. Segura aqui minha cerveja enquanto eu pego a carteira. Aí dá cadeia, gente. Atenção, tem muita gente quando o guarda lhe parar, você sabe que a autoridade ali, olha ele. Não diga brincadeira, por isso se ele se aproximar do seu carro, Não, nunca diga assim. Dá para o senhor checar o óleo, por favor. Dá-lhe para o senhor, eu também sou. É demais isso aí, né? Quando tiver uma blitz, nunca faça isso. Nunca. O negócio de parar o carro, dar uma rédea e dizer, Ei, meu dinheiro é para cachaça, não é para dar a voce não. Eu sou nem doida de zéu. Mas tem jeito que quando você vem na blitz, o guarda para a pessoa, nunca diga isso. Mas parece que você já adivinha o dia que a gente bebe. Você não bebe nenhum dia, não tem nenhum ablito. No dia que você bebe, tem um ablito no céu com o meu. É horrível isso aí. Ai, você também nunca deve fazer, mamãe, de um guarda de trânsito. Se ele vier até o seu carro, nunca diga assim. Mas seu saudade, o senhor é a cara de um baitouro lá de uma internet. Não, 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 não Tchau.